Meus amigos, minhas amigas de Jussari, aqui quem fala é Lúcio Vera Lima, ex-deputado federal e presidente de honra do MDB. Quero me dirigir a vocês com alegria muito grande. Estou aqui recebendo no nosso partido esta figura maravilhosa que é o Amaral, conhecido por todos vocês por ser vice-prefeito do município. O Amaral, logicamente, conhece o município como poucos, conhece a cada um morador aí, a cada canto e recanto dessa cidade, conhece os problemas de todos. E nada mais justo que com esse conhecimento, com esse amor que ele demonstrou e continua a demonstrar por sua terra, que ele tenha o sonho de ser prefeito de Jussari para desta forma, através de uma grande gestão, uma grande administração, pagar a dívida que ele tem com Jussari. Ele chegou, ele chegou, por causa de Jussari. Certo? Jussari deu a vida a ele, deu régua, deu compasso, né? E ele chegou a vice-prefeito. E nós do MDB fomos já atrás dele, fomos buscá-lo para que ele se filiasse ao nosso partido. Nós estamos passando, como todos os partidos políticos, por um processo de renovação. E a gente só quer o nosso time craque. E nenhum craque melhor do que você, Amaral. Você tem uma responsabilidade muito grande. Nós conversamos aqui, você já citou os problemas que você pretende ajeitar, ajudar. Agora, principalmente, você sabe que lá tem a questão da lavoura cacaueira, que é uma monocultura, né? E que você pretende valorizar o cooperativismo, certo? Você pretende valorizar a questão das pequenas fábricas, certo? Não adianta você prometer que vai levar uma fábrica para gerar 4, 5 mil empregos. É melhor você investir na quê? Na agricultura familiar. Na agricultura familiar você vai ter, faz com forma uma poupa de fruta, uma fábrica de poupa de fruta. É uma casa de farinha. E com isso vai gerando 50 empregos aqui, 50 empregos ali, 50 tal. Que vai terminar dando os mil que falam, aqueles que pretendem enganar o povo, dizer que vai levar uma grande indústria. É isso aí, né? Então, o que você me disse, e com toda certeza pelo que eu vi nos seus olhos, é que você pretende trabalhar, pago social, trabalhar com pessoas. É muito importante você construir faças, estágios, tudo isso. Mas não adianta você construir só a obra física, certo? Se não cuidar do povo. Então, quando você diz que você quer investir no esporte, na cultura, no lazer, para que possa efetivamente, Amaral, você tirar os jovens das ruas, de que muitas vezes não tem o que fazer, e fica ali numa praça, para que venha amanhã um mau elemento, roubar os filhos do seio da sua família, certo? Quando você diz que tem que investir em creche, isso é fundamental. Você está com uma visão realmente muito boa, muito ampla, e que visa atingir efetivamente o bem-estar da população. Então, quando você fala em creche, o que você me diz, Lúcio? Não adianta você abrir uma escola, um hospital, e gerar um emprego, e não ter uma creche para deixar o filho, não ter uma... Tem que votar, valorizar muito a questão da escola integral, a questão da merenda escolar, certo? E, principalmente, aquela luta sua de, através de propostas como estágios da juventude, fazer convênios, etc., dá um emprego, o mínimo que seja, a gente vê tanto emprego desperdiçado aí por questões meramente políticas, porque vai dar o emprego a fulano que vai pegar, vai dividir com o Beltrano, e vai ser dois, três, quatro, cinco mil votos. Você tem que fazer, empregar os jovens que estão lá, para que ele não saia para São Paulo. Muitas vezes ele vem para São Paulo, ele busca de uma vida melhor, e termina, vai para São Paulo vivo e volta morto. Certo? Então, você está certinho, você está de parabéns. Eu acho que a sua vida com o MDB vai fazer muito bem ao nosso partido. Eu acho que, apesar de, acho não, tenho certeza, apesar de ser um município pequeno, você tem condição de transformar ali numa vitrine, para que a gente possa, eu, o deputado Matheus, o vice-geral do Júnior, dizer, olha aqui, um exemplo da administração do MDB. É um município pequeno, mas que tem um comportamento de metrópole, de município grande, porque se preocupa com gente, se preocupa com o social. E o que eu quero dizer a vocês é que nós do MDB não vamos ajudar o Amaral apenas já a ganhar a eleição. Ganhar a eleição talvez seja o mais fácil, o difícil é governar. Então, você vai precisar de ajuda. E essa ajuda vai ter nós que votamos em Jerônimo, votamos no presidente Lula, somos do time do presidente Lula, certo? Então, você vai ter aqui secretários de Estado, CEPA, SEB, né? E todo governo, de forma geral, ali ajudar nessa administração. Você terá em Brasília o MDB, que tem três ministros, tem o ministro, o ministro, inclusive, o Barbário, que é ministro das cidades, que poderá tratar de projetos de saneamento, de calçamento, etc. Então, você vai ter todo o apoio, o ministro do Transporte, Renan Filho, certo? Que dará todo o apoio necessário para que você faça uma grande gestão. De forma que eu deixo aqui o meu abraço. Eu falo não como um aventureiro, eu falo como quem conhece Jossari, tem propriedade aí na região, já morei na região, desde novo, quando eu estagiei na CEPLAT, morei em Itabona, certo? E sei as dificuldades que o povo, os municípios do interior, estão passando, principalmente agora, na questão de água, certo? E é outra coisa que nós vamos ter que atacar com coragem, né? Então, fique certo. E você não vai apenas ter a nossa ajuda para dar a eleição, mas terá a nossa ajuda para lhe ajudar a governar e fazer, com toda certeza, o maior governo que Jossari vai tomar conhecimento. Você está bem intencionado, você é jovem, você é empreendedor, certo? Você conhece sua terra, você conhece todo mundo, você tem contatos aqui na Assembleia, nas secretarias, tem contatos em Brasília, então, você vai chegar, como chegou o governador Jerônimo. O governador Jerônimo chegou chegando, pelo governo do Estado. Você, Jossari, vai chegar chegando. É isso? Eu tenho certeza disso, você já conhece a administração, você, como vice-prefeito, você tomou conhecimento dos acertos, e pelos acertos você vai manter, certo? O que foi mais ou menos, você vai melhorar. E o que não foi feito ou está ruim, você vai fazer, vai ter as ideias. Então, até por isso, por essa experiência, é que eu digo que você é o mais preparado para ser prefeito de Jossari. Meus amigos, então, um grande beijo no coração e nos ajude a fazer esse homem prefeito de Jossari. E com ele, prefeito, nós teremos condições de fazer muito por vocês. Um beijo. Olá, meus amigos e minhas amigas. Às vezes a gente fica tão empenhado no trabalho do dia a dia que a gente tem pouco falado em política. Mas chega o momento que a gente tem que se pronunciar, que a gente precisa falar sobre esse tema. Então, para a gente desmistificar alguns factóides que a gente ouve no dia a dia, eu quero dizer que conversei com a minha família, conversei com algumas pessoas que têm me acompanhado ao longo do tempo nessa jornada difícil, que é a jornada política. E tomamos uma decisão que já havia sido tomada antes, mas que agora a gente quer oficializar. Que o meu nome vai estar pronto para concorrer às eleições de 2024. e hoje eu quero aqui afirmar que serei pré-candidato a prefeito nesse próximo pleito eleitoral. Para que não fique nenhuma dúvida, não retornarei à Câmara de Vereadores, não serei candidato a vereador, não posso mais ser vice-prefeito porque já tenho dois mandatos. Então, o que me resta agora é ser candidato ao cargo executivo. Vou colocar meu nome à disposição no tempo certo, me coloco como pré-candidato, vamos trabalhar, fazer uma pré-campanha. E estou ansioso para receber o apoio do nosso prefeito Valete, uma vez que trabalhamos juntos por dois mandatos, já uma parceria muito boa. E para que essa parceria não se acabe, para que não coloque em risco o desenvolvimento do município de Ussari, arrojado, esse progresso que vem acontecendo, para que essa parceria não se quebre, meu nome está sendo colocado aí como pré-candidato, a prefeita de Ussari. Pode confiar, pode ter certeza de que no momento certo a gente vai estar falando sobre isso e mostrando o porquê que a gente precisa se colocar como candidato. Está certo? Estou ansioso, aguardo muito o apoio do nosso prefeito Valete. Tenho certeza que vai vir e agora é confirmado. Meu nome está como pré-candidato a prefeito de Ussari, com muita segurança, com muita humildade, para na hora certa conversar com cada cidadão, cada cidadão, para a gente colocar nossas ideias em prática, para que o povo possa apreciar nosso nome no tempo certo. Um abraço a todos, muito obrigado. É uma decisão que foi feita junto com a minha família, juntamente com as pessoas que têm me acompanhado no dia a dia, que têm me ajudado e também pelo clamor que eu percebo em boa parte da população. Um abraço a todos, firme e forte, pré-candidato sim, pode confirmar, para a Câmara, não serei candidato a vereador e nem vou desistir. Um abraço a todos, tamo junto. Um abraço a todos, e aí e aí